Fala rapaziada, beleza? A Terra aqui. Saiu o update, o patch da atualização 5.0 do BF2042. A gente vai conferir aqui tudo que tem de novo. Tá, aqui é o padrão, as imagens do que saiu, tudo que vai ter. O que é de novo na quinta temporada? Novo mapa, novas armas, XCE, BAR, GEW46 e BFP, as novas três granadas, a gente vai falar mais delas, passe de batalha, melhorias na qualidade de vida, acessórios do cofre e cosméticos universais, reformulação de veículos, mudaram tudo. Eu não gostei do Dozer, o Dozer não, o Irish, os cara nerfou a sentinela dele, eu achei muito ruim. E vamos ver o que vai ter, ó, quando pode jogar, vai sair no dia 7, amanhã, às 9 horas da manhã aqui no Brasil. Tá, mantém assim, ó, o que há de novo? Novo mapa recuperado, a gente já viu, ó, o trailer, ó, as bandeiras, ó, que insano. Ó, mano, muito irado, muito irado. Esse mapa promete. Ó, você pode ver em espera as turbinas, aqui é falando do mapa, ó, a estação, onde tem um bunker, o bunker tá pra cá, ó. Aqui o... a temática, tipo, o mapa inteiro por cima, ó, irado. O bunker é aqui, acho que na... vai ser embaixo, eu acho, né, de tudo. Ó, a nova pistola BFP50 é a Desert, irada demais. O fuzil de assalto, o ruim é que ele é cadenciado, 3 tiros, aí eu não curto muito. A nova sniper, pra quem gosta, eu também não sou de jogar muito de sniper. E as 3 granadas, ó. Essa granadinha aqui você vai poder carregar... Essa daqui eu não... eu não lembro, essa daqui é a antiveículo, né, só engenheiro vai poder usar ela. Essa daqui é a pequenininha, que você vai poder carregar 2 ou 3 granadas. Ah, tá, essa daqui é a que quica no ar. Você joga, ela dá um kick e explode. Sinistra. A RPG, ó, bruta, finalmente voltou a ter RPG, né, nunca vi um jogo de guerra não ter a famosa RPG. Ó, o passe de batalha, ó, vai ser tipo duas equipes no passe. Essa equipe e essa equipe aqui, ó. A equipe meio com essas coisas robustas aqui, ó, e a outra basicona meio soldado mesmo. Da hora, insano. Melhoria na qualidade, ó, as armas do acessório do cofre, ó. Ó, ela mudando os acessórios. Aqui, meu, tem muito pouca coisa. Não tem como, é muito pouco acessório. As skins, ó. É skin padrão, né? Mas ó, que da hora. Irado, irado. Aqui, a veículo, ó. Retrabalhar carregamento de veículos. Ó. Como é e como ficou. Ó, ele não vai ter mais explosivo, ó. Ele não vai ter mais o lança-granada. Então, tirar aquela arma daqui de cima dele, ó. Vai ser meio só de transporte, né? Melhorias do dozer, ó. Ele vai ficar mais ágil. Ó, ele vai poder subir a cordinha. O rapel segurando o escudo na frente. Isso eu não podia antes. Ó. Ele fica bem mais ágil. Ó. Ó. Ele vai segurar bem mais tiro também. Eu nunca, mano. Eu nunca... Aqui, a sentinela eu não gostei. Antigamente, você põe a sentinela. Podia vir em 10 granadas seguidas. Ele segurava as 10. Agora, ele vai segurar uma. Só vai segurar a outra. Depois, acho que de 5 segundos. Aí, fica meio ruim, pô. Aí, não dá. Ele era muito forte. Aí, outra. Se alguém jogar granada, ele vai segurar. Se vir a segunda granada, ele não vai segurar. Vai ter um segundo de 2... Vai ter um tempo de 2 segundos pra segurar em seguida. Aqui, o esquadrão que a gente viu. Vai poder mexer no esquadrão. Da hora. Ó, muda a cor. Agora, aqui, ó. É uma novidade. Você vai colocar o dano que você deu no inimigo, ó. Você vai poder escolher o canto da tela. Se você quer aqui no canto. Se você quer aqui. Se você quer do lado da mira. Aí, vocês decidem. E eu vou deixar no meio, padrão, igual tá. Não interfere em nada. Isso aqui, eu vi muita gente falando também, ó. Vai alterar a precisão e a dispersão dos tiros. Então, você vai ter que atirar mais cadenciado. Tutu, tutu, tutu. Sem pregar o dedo. Conforme você prega o dedo, a dispersão dos tiros vai espalhar mais. E isso é uma coisa que eles estão tentando arrumar faz tempo, ó. E conseguiram agora. Vamos ver como é que vai ficar, né. Ó. Você notará que a dispersão máxima foi aumentada em média de 15% a 20%. Então, pregou o dedo. Esquece. Não vai matar o cara. Não vai nem acertar o cara. Ó, a Liza, a Zaire e a Blasco e esse Crawford receberão recompensas. Tá. Movimento de corrida de câmera. Eles vão mudar. Fizemos ajuste no movimento da câmera ao correr no Battlefield. Vamos ver como é que vai ficar, né. Esse eu não entendi. Apontar pra baixo. O campo de visão agora está ativo para todos os jogadores. Esse eu não entendi. Se eu só jogando eu vou poder ver. Ó, o código tá aqui. Padrão áudio, ó. Mixagem geral de armas e ajuste dos áudios. Sons de movimento dos especialistas foram aprimorados. Da Stranded, onde está. Tá na ração. Isso aqui não é muito de gameplay. Melhorias na inteligência artificial de soldado, ó. Também não importa muito. Ah, aqui é o Ampulheta, né. Vai estar no portal, ó. Aqui é mais pra quem joga o portal. Então, agora sim. O RPG recebeu um passe balanceado. Eu vou pegar os mais... Porque eu acho mais foda, assim. Vamos ver. Tá, o vídeo, a tela, a coleção. Tá, aqui não importa. Resolver o número de encostar. Tá, textura. Ó, a ferramenta de reparo agora fica esmaecida ao pressionar manter shift. Quando uso paraquedas. Tá. Agora você pode colocar o sinalizador de inserção em áreas afetadas pela fumaça. Antes não dava. Soflã. Tá, agora as facas de arremesso vai ter um insiste, ó. Antes não tinha. Você segurava a faca de arremesso e nem não tinha um insiste. Ó, a granada não vai ser mais detonada por outras explosões. Você jogava a sua granada e o cara bombardeava. Eu perdi a granada. Agora não. Sua granada vai explodir no tempo certo sem ser explodida por outras explosões. Interessante. Tá, aqui é... Aqui é dos botes, ó. A granada de conclusão. O raio foi aumentado, ó. De 6 metros para 8. E chega ao máximo... O raio total permanece inalterado em 12 metros. Tá. Sensor de proximidade. Aquele sensorzinho pequeno que você bota no chão, ó. Você carregava 1. Você poderia carregar 2. Olha, você poderia carregar 2. O raio foi reduzido, ó. De 20 metros para 15 metros. Esse anjo é um anjo, né? Corrigiu um problema que impedia... Tá, tinha um personagem que não conseguia carregar na caixa de munição dele. Pô, a Blasco é minha personagem favorita, ó. Agora você bota o sinal, aquele... Aquele negócio dele que interrompe o sinal dos inimigos. Ele vai aparecer no mapa agora. Antes não aparecia. Então você colocava escondido e os caras não achavam. Agora ele vai ficar visível no minimapa. Isso eu achei ruim. Então todo mundo vai saber onde tá e vai lá e vai destruir. Aí pra que que serve, né? O Casper eu não jogo muito com ele. Mas ninguém vai mais poder subir no drone dele, ó. Escavadeira. Escavadeira é o Dozer, né? Tá tudo aquilo lá que a gente viu. A Falk. É a seringa não causa mais dano ao Dozer, ó. Se você jogava a seringada no escudo do Dozer, ele ficava tomando dano. O Irlandês. Quem que é o Irlandês? É o Arish, né? A Sanas, ela não vai mais ter a granada anti-blindagem. Os caras removeram. Aí não sei porquê. Que eles falam aqui que muita gente não usava, sabe? Ou que o veículo não detectava ela. Se jogava, o veículo, tipo, não detectava ela. Como um míssil vindo na sua direção. Aí eles removeram por causa disso. Progressão. Tá, aqui é o Tier 1, ó. Zona de perigo. Ah, veículo, rapaziada. Eu não vou ler que eu não jogo muito de veículo. Eu vou deixar o link do update na descrição. Só tô comentando mesmo. É, ó. Tinha veículo que não funcionava com FOVs mais alto, ó. Tinha problemas. Ó, aqui é tudo os veículos. Eu não usava. Ó, aqui é um dos veículos que foi removido o canhão. Canhão de 30. Ó, removido o míssil. Praticamente, veículo de transporte vai ser só transporte. Ou vai ter a... Metralhadorinha básica. Mas a maioria eles removeram os canhão, ó. De tudo, mano. Ah, esse... Aqui foi adicionar uma minigun térmica, ó. Nos veículos. Tá, aqui arma não é nerf nem buff, ó. É tipo só arrumação, ó. Problema que fazia a câmera tremer. Corrigindo o problema que fazia a lanterna da RPK. Ó, aumentou a velocidade de movimento da mira da AK-24. Acho que ela vai ser forte. Antigamente, se você passava na granada incendiária, você trocava de arma, o fogo parava. Agora vai continuar. É, não tem nenhum buff. Tipo, buff, buff e nerf, ó. Só arrumaram o básico. E saiu recentemente... Acho que foi a... Aqui, ó. Eles compartilharam no Twitter. Tô no site do Battlefield Brasil. Compartilharam no Twitter que vai ter a sexta temporada. Continuaremos na sexta temporada, ó. Depois da quinta. Pô, insano demais. Olha a imagem que eles compartilharam, ó. BF 2042, sexta temporada. Irado. E é isso. Eu vim trazer só o básico mesmo. Só pra falar pra vocês. E o jogo sai amanhã. A nova temporada. Às nove horas da manhã. No Brasil. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Se cuidem. Deixa o like. Comente. Pra dar aquela moral pra gente. Tamo junto. É nóis. Valeu.